Muito bem, a Prefeitura de Senador Canedo, assim como a Prefeitura de Aparecida de Goiânia, Prefeitura de Goiânia, não estão mandando para a gente os vídeos-respostas, porque aqui a gente está falando para o rádio e também para a televisão. É só pegar um celular, na época de campanha todo mundo gosta de pegar um celular, de fazer vídeo, de fazer live. Agora, quando ganha a eleição, o que acontece? Infelizmente, muitos gestores se escondem da população. Eu não sou garoto propaganda da Prefeitura de Aparecida, da Prefeitura de Goiânia, nem de Senador Canedo, nem de Trindade. Então, por favor, se acostume a mandar vídeo para a gente. Fabrício, é fácil mais hoje em dia fazer vídeo por meio do celular. Minha filha, Laura, de quatro anos, ela consegue. Por que as assessorias de imprensa, por que os prefeitos não começam a olhar nos olhos do cidadão e dar uma satisfação rápida? Se tiver um problema na Goiás Turismo, por exemplo, é demais pedir para você gravar um vídeo de 30 segundos, Fabrício? É obrigação de resposta, primeiro pelo cidadão e outro pela oportunidade da informação, da boa informação para corrigir. É simples. Muito bem, situação lamentável. Daniel Santana, é triste, né? A gente falava aqui da qualidade hoje das rodovias do estado de Goiás, que vive o melhor momento histórico, sem dúvida alguma. Muita qualidade, muita eficiência nesse trabalho, mas em compensação, nas cidades, os buracos muitas vezes, eles tomam conta. Pois é. A gente trabalhando e vendo a evolução em alguns aspectos e em outros, infelizmente, a gente vê um retrocesso. Fabrício falou aí sobre a questão da responsabilidade do gestor público, não só em atender a sua população, não só em desenvolver os melhores projetos para a cidade, não só em administrar a cidade com competência, mas também em responder o povo. Muita gente tem me falado assim, ah, será que vocês vão conseguir, vocês não estão dando murro em ponto de faca, como diz o ditado popular, será que vocês vão conseguir fazer que os políticos respondam? Na mídia televisiva, respondam através da sua imagem e da sua voz? Não sei, Rafael, mas nós vamos tentar bastante, porque o que a gente quer aqui não é simplesmente chegar e mostrar algum problema que a cidade tem, mostrar algum problema que o povo está passando, ou atender a população. O que a gente quer aqui é levar esse atendimento, levar essa solicitação para o governante ou para o responsável e que ele possa não só responder, mas que ele possa interagir com o seu eleitor, é aproximar o eleitor daquele em que ele elegeu. Acho que essa é a nossa responsabilidade aqui, a gente vai continuar buscando isso. Jean López, sua opinião. Então, eu estava falando aqui do ótimo trabalho do Estado de Goiás, na figura do governador Ronaldo Caiado, em relação às rodovias, né, rodovias com asfalto de extrema qualidade, acostamento, sinalização, tudo isso. Eu acho que os prefeitos têm que seguir o exemplo, né, o prefeito senador Canedo, deixando as ruas cheias de buracos. Siga o exemplo do governador, prefeito, e arrume, né, faça um trabalho qualificado nas ruas e avenidas aí da sua cidade. É, Rafael, eu vou aproveitar, porque eu também sou povo, sabia? Eu também sou povo. E eu vou aqui colocar a minha bronca do povo, que é em relação à minha cidade favorita do Estado de Goiás, Pirinópolis. Pois não. Prefeito Nivaldo Melo, o senhor está deixando a cidade largada, né? Eu tenho ali conhecidos que moram naquele, no setor Meia-Ponte, muito próximo ao centro histórico da cidade, à Igreja do Bom Fim. As ruas todas esburacadas, não tem, é, é, algumas ruas muito próximas ali ao centro da cidade, sem pavimentação, é, com erosões, vamos trabalhar em prol de Pirinópolis, essa cidade maravilhosa. Outra coisa, a cidade está crescendo de uma forma desordenada, sem um plano diretor qualificado, que organiza a cidade, que hoje, juntamente com Caldas Novas e Goiás, são as três cidades principais do turismo no Estado de Goiás, atrai milhares de pessoas. Deixa eu fazer um desafio pra você, faz um desafio pra você, tá corto, mostrando nós dois aqui? Somos bonitos juntos, hein, rapaz? Deixa eu falar uma coisa pra você aqui, falar uma coisa pra você aqui. Tem quantos cidadãos goianos em Pirinópolis vêm na gente nessa hora, concorda? Milhares, sim, sim. Então, faça um compromisso, tem o número do WhatsApp aí, da Bronca do Povo, mande vídeos agora pra gente, agora pra gente lá de Pirinópolis, e na segunda-feira, você vai em Pirinópolis esse ano de semana ou não? Neste não, mas logo irei lá. Tá bom. E na segunda-feira ou na terça-feira, o pessoal da edição faz um material especial com os vídeos da cidade, dos problemas que tem lá em Pirinópolis, e a gente convida o prefeito pra participar via remoto, ou se ele quiser vir presencialmente, pra ele tá aqui na terça-feira com a gente. Organiza a agenda dele, Bruna, você tá aí hoje? É a Bruna que tá aí? Bruna Bordoni? Isso. Bruna, pede pro pessoal da produção convidar o prefeito de Pirinópolis ou pra participar via remoto, ou programa, ou presencialmente aqui, e a gente faz um... a sua Bronca do Povo e a Bronca do Povo das Cidades. E uma sugestão que eu dou pra vocês, comecem a convidar os prefeitos pra participar, entendeu? Porque o prefeito, por exemplo, o senador Caneiro, eu tenho certeza absoluta, se a gente convidar ele pra participar, ele vem. Certeza. Né? Então, e assessoria? Vamos também colaborar, né? É muito fácil pedir espaço e na hora de responder o cidadão, né? Desculpa, viu? Não, foi ótima a sua intervenção. Vou pagar a feijoada hoje pra você. Obrigado. Perfeita.